Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai abrir Fidded Toys Surpresa Tem vários aqui gente, é um pacote enorme e como são dois eu vou precisar de uma ajuda extra, então Maria Oi gente Você pode me ajudar a abrir esse pacote gigante que o papai preparou pra gente? Posso, vai ser muito legal Então antes da gente abrir esses pacotes já, deixa o seu like, se inscreva no canal e bora Bom, eu vou começar abrindo esse aqui Pera aí, tem que tirar a pedra, papel e tesoura Ai, mas eu quero tanto ali primeiro, eu tô ansiosa Tá bom Como eu sempre ganho, vai ser mulher Pedra, papel e tesoura Ai Lu, eu ganhei Essa mesma peridinha eu sempre ganho no pedra, papel e tesoura Sempre ganha aqui? Ah, mas que eu dei direito Sim, eu sempre ganho Você deu sorte, tá? Já sei, você abriu um lá pro outro Pode ser? Pode Combinado? Uau gente, tem muita coisa aqui dentro Nossa, tem muitos brinquedinhos Será que vai vir isso tudo no meu também? Acho que sim Aqui temos o guia do colecionador O verde é comum O rosa é o gold O laranja é o raro E o amarelo E o amarelo é o ultra raro Eu tenho todos eles Tô tão feliz Ai, agora eu vou abrir o meu, gente O meu abriu todo Um, dois, três e... Uau! Pera aí, deixa eu conferir Eu acho que tem mais um aqui dentro Ó, quase que ia deixar um comum aqui dentro Vamos começar pelo comum Esse aqui Ah, esse é bem comum, né? É um spinner Bem comum De emoji de coração Ele é realmente muito comum Ih, o da Maria Vieram dois comuns Eu vou abrir O do item Está na minha língua O sorvete colomitivo Eu acho que eu disse Você Esse aqui Uau! Não, esse não é o uou Esse é comum Mas é o uau Ele não é o uau Mas é o uau Porque ele é muito bom, gente Ele é comum, ó Eu acho que o meu comum É mais comum Que o comum da Maria É Como a Maria recebeu Dois comuns Você pode abrir agora De novo Peguei a tesourinha aqui Para dar uma ajudinha Nossa, Maria Você teve muita sorte Uau! 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 Olha que traque Que legal, gente Eu amo esse daqui Ele é muito bom Olha, muito legal Gente, o seu comum é assim Imagina o uou Mega raro Né? Então, agora Eu vou abrir o uou Que é o rosa Será que é o uou Meio, Maria? Eu não sei Mas o meu é bem grande É, um comparador Bem, uou O que será que tem Nesse da Maria? Vamos lá Vou abrir o meu Uou Tomara que seja uou mesmo, né? Ou será que é uma pegadinha Isso aqui? Uou! Uou! Um amão Um amão Que hoje Gente, eu tô achando Que eu fui trollada, hein? Porque a bolinha dele Não tá popando Não, ó Eu aperto Ele volta Ó, ele não tá indo, gente Ele é um impostor Temos dois impostores Nessa sala Gente, ele simplesmente Não abaixa as bolinhas Aqui Gostei do meu uou Não, gente Tá, agora Meu seu uou, Maria O meu uou foi Só, só, só O meu uou Então Uou! Uou! Gente, eu ganhei o joguinho do pop-it Gente, esse jogo funciona assim Primeiramente, você coloca o pop-it que você quer trocar Eu quero muito trocar o impostor Daí, você coloca o dado E você tira o número Daí, quem completar todas as bolinhas primeiro Fica com os dois pop-it Ah, não é pra trocar É um desafio que a gente pega os pop-its que estão na mesa, né? Ah, no próximo vídeo Vamos gravar esse jogo, filha? Vamos O próximo vai ser o raro Olha, eu tive sorte Ah, tirou dois raros E é dois raros, carinha Que bom O jogo virou Então eu vou abrir duas vezes, gente São os meus dois raros Não vou nem olhar Vou deixar vocês verem primeiro Deixa eu ver Tchararã Uau! Olha, que bonitinho É um carrinho, Maria Ele é muito bom Olha, ele é tão... Ele é molinho, né? É, ele é muito molinho Isso aqui é bom pra fazer Pop-it de chocolate Olha isso aqui Ó Gostei Gostei Vamos abrir agora o meu segundo raro Tchararã Uau! Uma florzinha Vamos poupar? Barulhinho bem satisfatório Dessa vez eu dei sorte Tá, agora é minha vez de abrir o raro Ai, cuidado pra não cortar o pop-it Uh! Um amarelinho aqui Um pop-it de picolé Uh! Deu pop-it Lindo, gente Acho que foi o mais bonito da mesa até agora É o mais bonito Com o melhor barulho Uhum! Agora eu vou abrir o último O ultra raro Vai ver Vários Uau! Uau! Caramba! Um, dois, três, quatro, cinco, seis Mas o que será que é isso? Quebra-cabeça? Eu acho que é Olha, Maria Esse aqui Eu acho que dá pra montar um cubo Ó Aqui, filha Virou um... Porta lápis Porta lápis Ele também pode ser um dado Um dado gigante, né? Dadinho E dadão E dadão Vamos rodar Igual dado Uh! Nossa! Lói Não deu certo Não deu certo Mãe, o seu é bem raro Mas agora vamos ver o meu Uh! Uau! Uau! O meu é quebra-cabeça também Olha! Que legal! Só que o seu é redondinho Não dá pra juntar, gente Que é redondinho e é quadrado O pop dele é muito bom Uau! E aí, filha? Quem será que ganhou os mais raros? Eu acho que de todos O que eu gostei mais foi esse do joguinho E do picolé também É Então eu acho que a Maria se deu melhor É Porque os dois melhores foram pra sacola dela Uhul! Ganhei! Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Vamos jogar esse aqui agora? Vamos! Aqui, ó Posso começar? Primeiro eu vou colocar esse fidget aqui Eu vou botar o repostão